Bola na trave A bandeira do estádio é um instantarte Rama pendurada na parede do quarto Destrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso primo Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele não ganha não adianta Não agarpe o tabu e não pare de enterrar A chuteira desce o pé de espaço O carpete barro a luz é perdido O levo para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meu gol é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol Onde está rolando agora, é uma partida de futebol É um homem de elástico, com os mãos daquele Só de chave que o prateado Os liberais fecham a defesa Mas que talvez é uma partida de futebol Vou levar o tabu e não adiantar Bola pra final, quero faltar Bola na área, sem ninguém para acabeciar Bola a verde pra fazer o gol Quem não sonhou Ser jogador de futebol O meio-campo é o lugar dos traques Que vão levando o time inteiro pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol O que é isso? O que é isso? O que é isso?